Eu não estou falando esteja em ordem, uma coisa está ganhando ordem, uma coisa está pronta. Não espere ela estar pronta no sentido de 100% com um ano de vida. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Vou dizer aqui a idade perfeita para o teu passarinho estar pronto para a reprodução, para o teu passarinho estar 100% com ordem e para o teu passarinho estar 100% fibrado. O tempo em que um galo de campina marrom leva para ficar adulto e sendo macho ficar pronto. Também sendo fêmea ficar pronto. Se você está com um galo de campina marrom e deseja ter esse conhecimento, eu convido você a ficar neste vídeo até o final. Você só vai entender se você ficar neste vídeo até o final. Não se o macho não, o macho já começa... Colocar fibra no passarinho, um joão assim... Uma fêmea... Ali na garota... Sabe, meus amigos, o galo de campina... E aí quando faz encostar no preto, como não, isso não interessa... O tempo, meus amigos, o galo de campina marrom, tanto faz ser fêmea, macho, ficar pronto. Tanto para a fêmea aprontar como o macho. Está ventando, então desconsidera aí se sair um som aí ruim. Gente, se você está criando o galo de campina marrom, eu desejo sucesso para você. Mas também quero dizer para você que nem tudo é sorriso, existem as frustrações. Estou cansado de falar aqui deste canal, não brinque com o teu galo de campina. Não faça dele um menino, não faça dele um brinquedo. Você pode se arrepender lá na frente. Está vendo este que está aqui? Este é uma fêmeazinha. Nunca brinquei com esta campina. Até poderia por ser fêmea. Nunca brinquei. Meus amigos, para cada caso, é um caso, para cada galo de campina, é um galo de campina. O que eu quero dizer? Existem galos de campina que são precoces quando começam a cantar notas de açoite. Eles começam muito cedo. O irmão desta campininha aqui começou muito cedo. Estão indo para seis meses, mas a campininha macho está ficando muito bom. Ela também não deixa a desejar, está muito boa. Nunca brinquei e repito com nenhum dos dois. Nunca instalei dedo para nenhum dos dois, porque eu não sou doido. Existe um tempo determinado para esse passarinho ficar pronto? Gente, vamos falar primeiro aqui da fêmea? O galo de campina fêmea existe um tempo considerado pelos órgãos ambientais, ou pelo IBAMA, em que liberam anilhas para o passarinho fêmea a partir dos dez meses. Eu estou falando de galo de campina, mas também criou azulão. No meu plantel também aparece para azulão. Não sei as outras espécies. Ok? Então, levando isso em consideração, os órgãos ambientais, ele entende que o passarinho, a partir de dez meses, está apto à reprodução. Agora, vamos lá. O galo de campina fêmea, eu já prestei atenção à coisa, ela começa a aprontar muito mais rápido do que o macho. Se você já percebeu isso, comenta nos comentários aqui, mas eu pelo menos já percebi que as fêmeas começam a aprontar mais do que o macho. Tempos de açoite do galo de campina. Campina, repito, para cada passarinho, é um caso específico. Para cada galo de campina, é um caso específico. Tem galo de campina que começa a açoitar já limpo a partir dos oito meses. Eu acredito que o campina, irmão dessa campina aqui, ele vai começar a cantar limpo a partir dos oito meses. Mas não é todos que são assim. Vai se ligando aí para você entender. Não são todos que são assim. Depende de encarte e depende de o que é que, se o teu passarinho está tendo oportunidade para treinar cantoria. Lembre de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. O galo de campina macho, ele vai demonstrar que está pronto na sua cantoria. Cada passarinho tem a sua personalidade específica, certo? Isso não significa que ele ainda esteja pronto, mas ele está no caminho certo. Ok? Uma coisa é o passarinho ter ordem, outra coisa é o passarinho estar pronto. Então, o galo de campina, quando ele começa a ter ali sete, oito, nove, dez meses, ele começa a ficar com muita ordem. Ele começa a querer cantar mais forte, ele começa a querer disputar, ele começa a querer tricular, ele começa a querer brigar, ele começa a querer demarcar território através da sua cantoria. Vamos para frente. Então, a partir dos dez meses, segundo os órgãos ambientais, se a fêmea está apta à reprodução, o macho também está. Entenda? Ele também está, mas isso não significa que ele esteja. Ele está apto, mas isso não significa que ele esteja. Ok? Levando isso em consideração, vamos pensar aqui o seguinte, estou dizendo isso porque já criei muita campina de marrom até adulto, inclusive o rejeitado chegou aqui, marronzinho, está com dois anos. Eu estou falando com base no filhote que eu tenho e nos marrons que eu já criei há muito tempo e agora. Mas cada passarinho tem sua personalidade específica. Nunca espere que um galo de campina criado em marrom esteja pronto. Pronto! Eu não estou falando esteja em ordem, uma coisa está ganhando ordem, uma coisa está pronto. Não espere ele estar pronto no sentido de 100% com um ano de vida. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Vou dizer aqui, a idade perfeita para o teu passarinho estar pronto para a reprodução, para o teu passarinho estar 100% com ordem e para o teu passarinho estar 100% fibrado. Lembrado, o teu galo de campina precisa atingir um ano e seis meses de vida. Por que, Rosinaldo? Porque com um ano e seis meses de vida ele entra na sua segunda muda. Ele entra na sua segunda muda. Isso saindo da primeira muda, que é a muda que ele faz entre oito e dez meses, que é a muda que ele faz ali com... Alguns começam a fazer com seis meses, que ele começa a eliminar as penas que vêm de ninho, que ele trouxe do ninho, a pena do que ele nasceu. Mas com um ano e seis meses ele começa a já fazer a segunda muda de pena adulta. A primeira muda, alguns deles fazem a partir de seis meses a oito meses. Eles caem a pena que vêm de ninho e ele recebe a pena de adulto. Com um ano e seis meses é a segunda muda. Ali ele está apto. Se o teu passarinho foi bem encartado, se o teu passarinho foi bem ensinado, se tu não teve muita frescura com o teu passarinho, com um ano e seis meses ele vai estar pronto 100%, tanto para reprodução como para canto, se o teu trabalho foi para canto, como para disputa, se o teu trabalho foi para disputa. Entenda? A idade não significa que ele vai agradar você. Depende também do seu trabalho. Porque tem muita gente que pendura o passarinho lá e fica esperando mágica. Não acontece mágica, gente, na criação do passarinho. Acontece trabalho, acontece esforço. Então a idade da fêmea, a partir dos dez meses, está apta. Já tive fêmea que aprontou com dez meses, mas já tive fêmea que aprontou só com um ano. Ou seja, ao meu modo de entender, ela se torna adulta muito mais rápida do que o macho. Ok? Esse é o meu modo de pensar. Já o macho, para estar pronto, para casalamento, está pronto 100% em todas as formas, um ano e seis meses. Valeu, meus amigos! Ficou até o final? Deixa um like para nós. Tenha paciência com o seu passarinho. Se você está fazendo um bom trabalho, vai dar certo. Compartilha com amigos em grupo do WhatsApp. Convida, a gente vai vir para cá. Fica com Deus. Valeu!